Olá meus amigos, boa tarde, bem-vindos ao canal Ode no Céu, saudações a vocês que são inscritos e quem não é inscrito é claro, saúdo sim, venha fazer parte dessa família, peço que deixe o like, o joinha para fortalecer os nossos vídeos e também o nosso canal. Já há 5 anos praticamente eu venho denunciando, alertando para que a causa raiz de todos os problemas que estão acontecendo aqui na Terra, climáticos principalmente, nessas aberrações climáticas, tenha de origem lá de cima. Eu uso um termo bíblico chamado as potências celestes estão sendo abaladas, eu posso dizer, falando de uma forma religiosa, vamos dizer assim, Deus está abalando as estruturas da Terra. Mas claro, dentro da ciência humana, dentro da astrofísica eu posso dizer sim, que tudo indica que uma força muito grande, uma força gravitacional muito grande está abalando o nosso planeta, pois até mesmo diversos cientistas, a própria NASA já percebeu que a Terra está rotacionando mais rápido do que o normal. Em estudos já percebi também que a Terra não está mais no seu eixo de 23 graus, talvez isso explique o porquê que derrubaram as pedras guias da Geórgia, porque parece que aquelas pedras também eram alinhadas com as estrelas polares, algo assim. E as estrelas polares são como se fosse um ponto fixo, porque ela está bem ali no eixo norte do planeta. Então, por exemplo, se a Terra estivesse, né, a Terra saindo fora do seu eixo, claro, a estrela polares assim, o eixo da Terra aqui e a estrela aqui, a Terra estivesse saindo, oscilando, saindo fora do seu eixo. Para cá, nós observadores, vamos ver a estrela em outro lugar. E aqueles monumentos, eles serviam aí como uma... de acordo com informações que eu recebi, não pesquisei isso ainda, mas servia como um alerta, né, até mesmo para a grande elite mundial saber aí que o grande dia está próximo. Sim, e no texto apócrifo, me lembro que quando eu li também o texto apócrifo, Noé se preocupou com o grande dia, porque Noé percebeu que a Terra já estava inclinando, tombando. Então, Noé correu para junto de seu avô ou bisavô Enoque, preocupado, e disse, Vou? Eu estou preocupado porque o dia da Era do Senhor está próximo. Eu estou vendo a Lua, mudança no Sol, na Lua, o Sol está nascendo em outros locais, então o grande dia está próximo. Então, meus amigos, o que que acontece, tá? Temos vários indícios, tanto na ciência, como nos textos antigos, como a própria Bíblia, né, sobre eventos que acontecem periodicamente. Hoje, nós vamos falar sobre esse homem, o doutor James McKinney. Ele é físico de plasma, inclusive ele trabalhou vários anos na NASA, mas infelizmente ele foi exonerado da NASA, foi impedido de trabalhar por conta de suas descobertas e também por conta de seus estudos. Então, o professor McKinney, infelizmente, ele, ele, claro, né, ele saiu fora do sistema, é o que acontece com quem sai fora do sistema, né, você é obrigado a seguir aquilo. Então, ele tem várias teorias e, de acordo com estudos e com o que ele descobriu, sim, existe um gigante lá em cima, um monstro. Esse monstro, inclusive, está trazendo muita coisa aqui para dentro do nosso sistema solar. E, de acordo com ele, ele acredita que Hercólobus está trazendo consigo um grande cometa que ele acredita ser Caxina Azul, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou falar um pouquinho, tá, sobre o livro dele. Parece que ele escreveu diversos livros sobre o planeta X. Ele acredita que o planeta X, que destruiu aí, na sua última passagem, essa anã marrom chamada de planeta X, afundou a Atlântida. E as civilizações que aqui habitavam, que aqui existiam. Tanto é, são encontrados aí diversos, diversas cidades no fundo do mar. E ele também denuncia que a maioria americana até mesmo já encontrou a Atlântida desde 1990, mas isso não é falado para a humanidade, tá? Então, eu vou falar um pouquinho desse livro do professor John McCain. Inclusive, esse livro tem até para comprar na Amazon. Eu vou deixar o link aqui, eu vou deixar fixado no topo dos comentários esse link, tá? Para quem quiser comprar e ler esse livro, tá ok? Então, agora, vamos para as informações. Eu vou ler para vocês a síntese desse livro, tá? Eu acho bem, bem, bem relevante, bem interessante. Vamos lá. Meus amigos, antes, quero convidá-los a se inscreverem também no meu segundo canal, Conexão UFO Brasil, aqui eu trato assuntos mais relativos à ufologia. Então, para quem gosta desse assunto, eu sei que muitos de vocês gostam desse assunto, eu sugiro vocês se inscreverem nesse canal. Deixa eu aproximar mais a câmera, pronto. E, claro, o link do canal Conexão UFO Brasil está nas descrições. Meus amigos, o que que acontece, tá? O professor McKinnon, James McKinnon, ele escreveu um livro, Planeta X, Cometas e Mudanças na Terra. Parece que ele escreveu esse livro em janeiro de 2003, né? Está até na Amazon. Eu vou deixar o link aqui, para quem quiser dar uma olhada, talvez até quem quiser comprar também, né? Eu vou copiar o link e vou deixar aqui nas descrições, né? Então, na síntese do que ele disse, seguinte, do que ele escreveu no livro, né? A síntese do livro é bem interessante. Mas eu vou fazer a live desse homem, porque ele tem muita, muita informação. Ele fala de Nikola Tesla, ele fala que a civilização humana, ela avançou muito no passado, a civilização não era atrasada, igual se pensa, que muita tecnologia que temos hoje, na verdade, são tecnologias que existiam no passado, mas com um grande evento geológico, geofísico, a humanidade praticamente, ela voltou a estar casero. O mesmo acontecia nos tempos atuais. Toda a tecnologia nossa voltaria a estar casero, acontecendo um desastre planetário, até mesmo a elite que se esconde em Bancras. Então, vamos para a síntese. Um tratado científico sobre o efetivo, perdão, o efeito de um novo grande planeta ou cometa chegando ao sistema solar e as mudanças climáticas e terrestres esperadas. Hoje estamos encontrando resquícios de sociedades antigas em todo o mundo, com alguns milhares de pés abaixo da superfície do oceano. A seguir eu vou mostrar algumas fotos para vocês, tá? Enormes cidades existiam na América do Sul muito antes da chamada Idade do Gelo ou da suposta Travessia do Estreito de Bérem por tribos de caçadores. Recentemente, um mastodonte que ainda estava de quatro com plantas tropicais não digeridas em sua garganta. A menos de três quilômetros da calota de gelo antártica encontrava-se o descongelado lago Vostokin. O que estamos aprendendo é a história que está sendo ensinada como alguns setores da sociedade moderna para impedir que a verdade sobre o nosso passado real seja contada. Se esta é a sua primeira introdução ou você é um veterano nesse campo, esse livro contém um dos tópicos mais complexos e abrangentes que você jamais encontrará. Milhares de estudiosos extremamente talentosos passaram suas carreiras inteiras pesquisando em torno dos assuntos que são afetados pelos trópicos abordados nesse livro. Afeta todos os aspectos de todas as disciplinas da astronomia e geologia planetária até mesmo a paleontologia evolução biológica da história do homem e também da política às origens da religião. A chave que se lhe oferece uma estrutura científica testada pelo tempo que fornece uma direção firme para atender nosso passado presente e também o futuro. É apoiado por uma pessoa que já esteve lá e pode enfrentar os ataques de uma sala cheia de astronautas raivosos e ressentidos e pomposos cientistas espaciais da NASA. Só lembrando, o professor James McEnery detesta a NASA. Esse cara, ele odeia a agência espacial norte-americana. Então, o que eu venho falando, o professor McEnery ele acredita que... Podemos pesquisar até mesmo no Google, por exemplo, fotos de construções antigas no fundo do mar. Então, eu estou mostrando para vocês alguns achados muito enigmáticos, tá? Isso aqui é claro que isso não foi feito. Essas construções aí não encontradas no fundo do mar, como, por exemplo, a verdadeira cidade, né? Vejam só isso aqui. Esse piso, observem esse piso da matéria aqui da BBC. É claro que isso não foi feito por uma civilização antiga como uma situação atrasada, né? Não me dizer assim como imaginamos. Isso aí, claro, foi uma civilização muito avançada para fazer um piso desse. Então, vemos aí diversos sinais de verdadeira cidade no fundo do mar encontrado em todos os cantos da Terra, provando que aconteceu, sim, eventos a nível planetário um passado talvez não tão distante. Vamos pegar um outro uma outra imagem, por exemplo. Observem isso aqui. Descobertas arqueológicas submarinos. Observem isso. Mergulhador, lendo, parece muito com hierógrafos egípcios, enfim. Isso é encontrado principalmente na Europa. Enfim. Bom, só resumo um pouquinho sobre ele. Pretendo fazer também uma live sobre esse homem. Então, temos mais um aí, mais um professor denunciando sobre esse corpo celeste. Me parece que ele lecionou, ele era um professor da Cornell University nos Estados Unidos, algo assim. seu like é muito importante. Até mais, até a próxima informação. E, claro, vou fazer a live sobre esse assunto, talvez sim, nessa semana eu vou agendar com vários dias de antecedência porque eu sei que as notificações elas é claro, é claro, não são enviadas. Até mais. Tchau. Tchau.